Salve, salve galerinha, salve, salve molecada, canal Claudio Gamer Oficial na área, trazendo pra vocês mais um vídeo, trazendo pra vocês informações que você precisa estar sabendo do seu Eurotrox Simulator 2. Então desde já agradeço demais sua presença, convido você a ficar no vídeo, porque me ajuda demais você assistir os meus vídeos e ajuda demais você deixando aquele super like e tenho certeza que vai ser informações precisas, informações que você precisa saber e pode te ajudar. E você que já é um craque no Eurotrox, você que manja pra caramba, fica aí no vídeo também me ajuda demais, mesmo você já sabendo tudo que nós vamos estar falando aqui, mostrando, você já tá por dentro, você já fez, você já tá super informado, mas ajuda a gente com a sua visualização e likezão. Bom pessoal, muito obrigado pela presença e vamos embora aqui pro vídeo. Eurotrox Simulator 2 está agora na sua versão oficial, é isso aí pessoal, já saiu oficial e nós cravamos né, na live de domingo, que terça-feira sairia Eurotrox e na quinta-feira sairia American Truck, então estaremos no aguardo do American Truck. A gente vai dar um resumo no que veio nessa atualização, pra você que não viu o nosso vídeo que nós gravamos né, falando sobre atualização, vou deixar no descritivo, estou testando alguns mod aqui, que também vou deixar pra vocês no descritivo, e vou também mostrar pra você que tá na 1.53 Open Beta, de repente você é novo aqui no Mundo Eurotrox e não soube ainda o que você tem que fazer, eu vou tá mostrando também. Vou aproveitar aqui esse sinal aqui, vou parar meu caminhão e vou tá mostrando isso pra você fazer a partir de agora, tá, tá mostrando isso a partir de agora. Então é o seguinte meus queridos, que que você tem que fazer agora aí no seu Eurotrox Simulator 2, você que está na Open Beta tá, você que está jogando a Open Beta, você vai fazer o seguinte, tá, deixa eu só mudar a tela aqui, bom, você vai vir no seu jogo, tá, no seu jogo, com ele fechado é claro né, porque eu tô com o jogo aberto, mas só pra mostrar pra vocês, você vai vir no seu Eurotrox, botão direito, propriedades, vai vir em betas, tá vendo que o meu tá escrito aqui, nenhuma, porque eu não estou em nenhuma versão agora Open Beta, estou na versão oficial do jogo, você vai clicar aqui, pra você vai tá aparecendo aqui que você está na Public Beta, né, então 1.53, você vai marcar nenhuma, aí vai ficar aqui nenhuma e o jogo vai ser atualizado automaticamente, tá, isso se você estiver jogando a Open Beta, claro que se você já estava jogando Open Beta, você também já sabe como que sai, mas muitas vezes perguntam, como que eu faço pra sair da Open Beta, porque se você não sair, o seu jogo, toda vez que você abrir ele, ele vai ficar carregando atualização, desnecessariamente, sendo que o jogo já está atualizado, tá certo que pode vir algumas subversões, mas daí o seu jogo, isso te atrapalha muito, e você que já estava na 1.52, seu jogo vai automaticamente pra 1.53, tá, você não precisa fazer nada, só que você vai falar assim pra mim, mas eu queria voltar, eu não quero ficar na 1.53, por algum motivo de mod, ou seja lá o que for, que não importa, eu observei que aqui não tem gente, ó, só tem o óculos no EVR, né, e eu não vi a temporária da 1.52 aqui, que tem das outras versões, 1.51, 1.50, 49, 48, né, e tem algumas versões aqui temporárias, temporárias, né, eu acredito eu, eu não vi da 1.52, não sei se vai vir depois, então que tipo assim, o que dá pra entender, você não consegue voltar pra 1.52, tá, pelo menos é isso que eu tô entendendo, bom, aí feito isso, pessoal, tranquilo, o seu jogo tá atualizadinho, tudo bonitinho, mas vamos falar da 1.53, então um resumo do que veio da 1.53, né, a gente já mostrou, fez um vídeo, vou deixar ele também no descritivo, se você quiser passar lá, ah, Cláudio, eu não vi, eu queria saber mais informações, mas precisa, claro que você pode vir no blog da SS e ler também, mas se quiser passar o nosso vídeo e ajudar também com sua visualização e likezão, eu agradeço. o resumo, resumo, tá, sem detalhes, reformulação da Alemanha, que está, está em que estágio? Acho que é o estágio 4, porque assim, faz várias versões do ETS que eles vêm ali, é, é, atualizando algumas cidades, no caso que foi Munique, Manien, Liesem, Pim, Liesem, Liesem, Jeep, que é um nome difícil, e Dredden, né, foram 4, e cara, cara, cada atualização eles vão repaginando, reformulando, refazendo, até eu falei, né, o, a, o Reino Unido tá precisando, lá principalmente em Londres, né, Londres é muito pequenininho, muito feinho, né, precisa dar uma reformulação em Londres, colocar, é, a, que nem aqui na Alemanha, colocar em destaque o que tem lá na cidade, né, eu acho que eu, pelo menos, andando lá no Reino Unido, que é raro a gente andar, eu passei por Londres, é muito feinho Londres, lá não tem nada a ver com Londres mesmo, né, precisa dar uma repaginada, eu acredito que eles vão fazer isso com o tempo, né, então, várias fotos aqui que a gente já mostrou lá no outro vídeo, ah, o retrabalho do Volvo, né, fizeram um retrabalho no Volvo, Pini, no chassi, é, pra que ele ficasse mais bonito, mais bacana e mais próximo do que tem hoje no mercado aí da vida real, né, mais detalhes e todas essas coisas aí, tem tudo as informações aqui certinho, e também, é, no menu, né, no nosso menu lá, é, a centralização da câmera, né, você tem a opção de suave, automática, a gente mostrou no vídeo isso também, né, câmera, os movimentos que você tem agora, tem várias opções de, de movimentar a câmera e também as marcações dos ícones, né, pra você poder, a visualização das alterações que nós fazemos dentro do nosso jogo, ele vem marcando tudo que você mexer, ele vai fazer uma marcaçãozinha aqui, né, então tá até aqui, ó, projeto da Alemanha, o nome das cidades que foram paginadas nessa atualização, não sei se na próxima continuarão pela Alemanha, acredito que vocês vão fazer toda a Alemanha, que já é, 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 reprojeto Alemanha, né, é, retrabalho do Volvo e a visualização e opções alteradas nas configurações e aqui tá canção, mas claro que não é canção, né, seria, eu acho, seria o movimento suave automático da câmera, esse tradutor aqui é demais, então, é, seria isso, né, pessoal, seria isso, né, agora vamos lá, deixa eu entrar aqui e a gente continua aqui, mapas, pessoal, vamos lá, o que nos traz isso é saber que agora os nossos mapas favoritos, aquele mapa que a gente tanto tá aguardando, está próximo de vir, claro que os criadores já estão trabalhando nisso há um bom tempo e agora esperando a oficial, eles vão fazer os testes, vão ver que tá tudo funcionando e já vão tá liberando pra nós, né, mapas que já estão funcionando 1.53 e talvez você não saiba, né, mapas pagos pra quem tem, ou pra quem pretende comprar, o mapa, é, Eldorado Pro, a gente já trouxe live aí dele, desde o comecinho Eldorado Pro, está funcionando na 1.53, tá, o mapa RC Brasil, ele não está na 1.53, ele é 1.52, mas porém ele funciona no 1.53 perfeitamente, são esses dois mapas que a gente trouxe até algumas lives nele, é, mapas free, mapa Pena Estrada, tem aí, vou deixar pra vocês, tá, tutorial de instalação do mapa e mapa American Brasil, nós também já trouxemos, tutorial de instalação, é, trouxemos um videozinho falando as novidas, então tudo isso que eu citei aqui no vídeo, vou deixar no descritivo, então se você tiver um tempo, tiver a curiosidade, vai poder passar nos nossos tutoriais, vai poder passar nos nossos vídeos, sem contar, sem contar que você vai ter aí no descritivo, é, uma sequência de mod que eu deixo em todos os meus vídeos, por que eu comecei a fazer isso? O pessoal sempre pergunta, é, aquele som que você estava usando, apesar que aqui eu não estou usando, tá, eu uso a maioria das vezes, mas eu não estou usando, aquele som que você está usando, aquele menu que você está usando, aquele tráfego que você está usando, também não estou usando aqui, tá pessoal, porque eu estou no mapa, no mapa original e é o mod para mapa PR, aí eu vou deixar, eu deixo sempre, pode ficar tirando, colando, é, aquele GPS da tela, aquelas informações em cima da tela, aquele mod, aquele menu diferente, então tudo isso você encontra em todos os nossos vídeos e lives. Bom pessoal, o vídeo mesmo é para cravar, como eu sempre falo, né, o pessoal sempre pergunta, né, é, é 1.53, Claudio, quando vem, e o 1.53, você sabe, então a gente está trazendo o vídeo, quando algum amigo vem nos perguntar nas nossas lives, que de repente não teve tempo de passagem, fala, ó, tem um videozinho aí no canal falando sobre isso. Bom pessoal, muito obrigado pela sua presença, vou aqui, é, finalizar essa viagenzinha que eu comecei aqui no Euro Truck Simulator 2, 1.53 oficial, então saiu, tá aí, agora o que nós vamos aguardar? Vamos aguardar mapas, né, principalmente mapas, né, os caminhões, ônibus, assim, a gente sabe que vão estar sendo liberados, alguns até funcionam tranquilamente, mas vamos estar aguardando agora, principalmente, os mapas, RBR, Otas Brasil, EAA, Brasil no trecho, que eu acho que essa semana sai Brasil no trecho, é, entre outros aí, mapas table, entre mapas pagos e gratuitos, a gente vai estar trazendo tudo aqui para vocês, e claro, se tiver alguma novidade, tiver alguma coisa legal, eu também trago. Fiquem com Deus, até nossa próxima live, o vídeo aqui no canal Claudio Gamer, oficial, um forte abraço, muito, 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 muito obrigado, e... Eu fui, meus queridos!